Boa tarde, gente. Quem fala aqui é Tereza, da CONCAT. Eu quero dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos aqui na nossa quarta coletiva de imprensa do painel unificador COVID-19 nas favelas e que hoje é um evento conjunto com a rede Favela Sustentável. A gente se juntou hoje para fazer uma coletiva por conta da urgência desse momento na pandemia da COVID-19, a questão da fome que agora está gravando nas comunidades dessas redes e muitas outras. Eu queria avisar que esse evento está sendo transmitido no Facebook do painel unificador fb.favela.info e que quem estiver aqui na sala vai ter oportunidade de perguntas e respostas no final. Eu vou começar com uma breve apresentação sobre o evento, sobre a rede Favela Sustentável e o painel unificador COVID-19 nas favelas e vamos passar a palavra para a Renata Grace, da Fiocruz, que vai fazer uma apresentação de dados, seguido por 40 minutos de mini-falas de 15 lideranças comunitárias e uma professora da rede pública que vão estar compartilhando diversos temas desse momento atual, que está sendo extremamente agravado pela negligência do Estado. Enfim, tudo isso vai ser abordado aqui hoje. A gente vai tentar fazer um evento bastante prático, concentrando nos tópicos que foram levantados no release. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente alguns desses slides eu vou passar mais rápido do que outros. Esse é o nosso evento de hoje, que é uma coletiva conjunta da rede Favela Sustentável com o painel unificador COVID-19 nas favelas. Para falar da situação atual, a gente está numa terceira onda da COVID no Brasil, que está, na verdade, muito pior do que as outras ondas. E, com isso, a gente tem acompanhado tanto na realidade no nosso trabalho, o que tem passado também na imprensa nacional e na imprensa internacional, a questão da fome, que é o que a gente vai concentrar aqui hoje. A agenda é uma introdução e lançamento da campanha que a gente vai realizar internacionalmente, uma apresentação dos dados atuais do painel e em geral, questão dos dados sobre favelas, e aí a participação de lideranças comunitárias refletindo sobre essa situação atual e quais podem ser soluções. E aí o momento de perguntas e respostas. Então, para apresentar o painel unificador COVID-19 nas favelas, ele começou em maio do ano passado com reuniões comunitárias. A gente já realizou quatro coletivas de imprensa em julho. Dá para ver os dados no painel. Na época, tinha 4 mil casos que a gente conseguiu confirmar em favelas. Em agosto, onde a gente conseguiu confirmar 9 mil casos. Em dezembro, 25 mil casos. E agora, 45 mil casos e 4.379 mortes até agora. O painel é composto por 21 organizações e coletivos que todos se juntam em reuniões semanais para desenvolver o painel, compartilhar notícias, se apoiar e elaborar campanhas de apoio. A gente tem um contato constante com a imprensa e realizamos já várias campanhas que eu vou mostrar para vocês. E a gente agora vai realizar essa campanha de arrecadação internacional. Em termos dos dados, a Renata vai falar mais profundamente sobre a questão de dados, mas eu queria mencionar que o painel hoje consegue representar 268 favelas no total, 261 no município do Rio, 7 na Baixada. A gente está cobrindo 66% dos domicílios em favelas no município do Rio. 76% dos dados são oriundos de fontes públicas, 24% de fontes comunitárias. E a gente atualiza os dados de duas em duas semanas, tipicamente nas terças-feiras, para quem tiver interesse em acompanhar de forma mais próxima. A atualização não é mais frequente, porque é um projeto até hoje 100% voluntário. A gente contempla novas comunidades com cada atualização. Isso é uma grande parceria com a Pio Cruz, através da Renata, que faz esse trabalho. Nosso objetivo é chamar a atenção das autoridades para urgência de ações voltadas para os territórios e para a sociedade pela negligência do Estado em atender essas demandas. A partir da infraestrutura de dados, a gente pretende poder realizar mais ações futuramente em torno de resposta imediata a demandas por dados nas favelas. A gente também tem, além do próprio painel, a gente publica os dados públicos numa planilha. Para acessar é só solicitar através desse link e ali você vai poder ver de forma mais precisa os dados semanalmente. Você vai poder acompanhar e fazer pesquisa em cima. As campanhas que já foram realizadas pelo painel foram a campanha Dados Salvam Vidas, recomendo ver esse vídeo, quem não viu, e divulgar. A campanha Vacina para a Favela Já, que a gente está divulgando até agora, trabalhando, tentando chegar nos gestores públicos com essa mensagem. E, finalmente, o que a gente está lançando hoje, que é uma campanha de arrecadação internacional. Inclusive, aqui na sala tem gente que já doou para essa campanha que está fora do Brasil. Então, agora eu vou falar rapidamente sobre a Rede Favela Sustentável também. Eu acho, eu pessoalmente fico muito satisfeita desse evento conjunto, porque várias lideranças comunitárias participam dos dois projetos e os dois projetos têm tudo a ver um com o outro. A Rede Favela Sustentável começou em 2012, quando a gente fez um filme para Rio Mais 20, sobre a possibilidade das favelas como comunidades sustentáveis. E aí evoluiu em 2017, com mapeamento, onde a gente conseguiu já de cara mapear mais de 100 iniciativas socioambientais nas favelas do Rio. Em 2018, a gente realizou os primeiros intercâmbios. Em 2018 foi mais intensa ainda esses intercâmbios. 2019, né? Enfim. E aí, em 2020, vocês podem ver esses vídeos depois. Eu vou apresentar, eu vou postar esse link para essa apresentação. Em 2020, todos os grupos de trabalho da Rede Favela Sustentável foram para o formato online pensar como é que poderiam ajudar, se ajudar entre as iniciativas socioambientais locais nesse momento de pandemia. Na verdade, todas as iniciativas voltaram nesse momento para a pandemia nos seus territórios. E aí a gente realizou 15 eventos lives, né? 13 aulas públicas. Opa! E um debate também com os candidatos a prefeito. A gente realizou uma campanha de apoiar os catadores, um catálogo online de produtos. Todas as iniciativas para tentar fortalecer essa rede comunitária ao longo do período de pandemia. A gente também publicou pela Rede Favela Sustentável museus e memórias da rede. E, como eu mencionei, realizou um debate com os prefeitáveis em torno de uma carta compromisso que a rede realizou no ano passado. Então, todos esses materiais vão ficar disponíveis para quem quiser depois acessar, tá bom? O que eu queria chamar a atenção é que dentro da rede todas as iniciativas voltaram ao seu trabalho para esse momento de pandemia. Então, por exemplo, o SEM, da Serra da Misericórdia, do Complexo da Penha, essas aqui eram as ações que eles realizavam antes. E aí, durante a pandemia, voltaram as ações para a soberania alimentar. Eu espero que a Ana Santa esteja com a internet boa, com acesso, porque ela é uma das palestrantes hoje. Ela estava com problema de energia hoje de manhã. Opa, voltando aqui. Ah, é antes. Aqui é o Centro Cultural Irmãos Kennedy, na Vila Kennedy. Essas eram as ações que eles realizavam antes da pandemia. Dá para ver um espaço grande. Eles usaram esse espaço e toda essa infraestrutura local que eles tinham como organização importante no território para atender as demandas da pandemia. Então, assim, esses são os tipos de projetos que estão aqui representados hoje na nossa coletiva, tanto da Rede Favela Sustentável quanto do painel. E eu queria agora, então, abrir para a Renata, da Fiocruz, poder apresentar. Está ótimo. Então, eu vou falar um pouco sobre as questões de dados, de Covid, de uma maneira geral, e dando um enfoque nas áreas, nos territórios de favela. Então, fazendo um acompanhamento, desde o decreto, em março de 2020, da OMS, foi preconizado que fossem utilizados dados de casos suspeitos, quando não tivessem dados e testes suficientes para realizá-los. Para que se faz isso? Diante de toda a experiência da OMS, da vivência de outras pandemias, foi importante, é importante saber as informações para poder fazer o conhecimento da situação da epidemia nos países, para poder tomar medidas mais acertadas, políticas públicas mais acertadas. Diversas políticas públicas foram tomadas no mundo inteiro, tem uma referência nessa apresentação, que eu vou deixar disponível também para quem quiser. Sendo que, no Brasil, na esfera federal, as medidas adotadas, elas nem sempre foram baseadas em resoluções científicas, em informações científicas. Isso transformou as medidas no Brasil de uma maneira muito desencontrada, refletindo na necessidade dos estados e dos municípios atuarem nas questões de decretos, de funcionamentos parciais, fechamento de atividades não essenciais, mas nem sempre também os municípios e os estados agiram exatamente do tamanho como os comitês científicos preconizavam. No Rio de Janeiro, essas medidas ainda parecem distantes das necessidades da população. E, nesse sentido, a atuação na sociedade civil tem sido muito importante. Na atuação, levantando cestas básicas, materiais de higiene pessoal, fazendo informações, levantando informações. Inclusive, as informações utilizadas em alguns painéis foram levantadas, inclusive no Brasil, não só nos territórios de favela, foram levantadas por organizações não governamentais, como o Brasil, a I.O., que levanta 40 voluntários, levantam dados dos municípios e estados brasileiros. Muitos painéis, como, por exemplo, da John Hopkins, o Sistema de Monitor a Covid, se basearam principalmente nos momentos das intermitências de informação que o Ministério da Saúde deixou de informar para o Brasil. A gente tem aqui os dados do Brasil com relação ao mundo. Então, o Brasil com relação ao mundo representa quase 10% dos casos de Covid e mais de 12% de casos de Covid no mundo. Com relação ao Brasil, a gente pode perceber que o estado do Rio de Janeiro, quando eu estou passando o mouse aqui, ele tem uma baixa taxa de incidência, mas uma elevada taxa de mortalidade, que reflete na taxa de letalidade bastante elevada, uma das maiores, na verdade, a maior do país desde o início que esse painel da Conais foi disponibilizado para a população. Também a gente tem aqui a taxa de ocupação de leitos de UTI da semana até o dia 17 de abril, divulgado pelo Boletim de Observatório de Covid-19 da Fiocruz, em que a situação do Brasil permanece bastante crítica. Com relação ao estado do Rio de Janeiro, o estado representa 5% do total de casos com relação ao Brasil e quase 11% com relação aos óbitos no Brasil. São dados do Monitora Covid-19 também da Fiocruz. Com relação ao município do Rio de Janeiro, a gente tem uma proporção de 35% dos casos do estado do Rio de Janeiro são do município do Rio de Janeiro e 54% dos óbitos do estado do Rio de Janeiro são do município do Rio de Janeiro, também a fonte do Monitora Covid. Quando a gente distribui essas informações em taxas de incidência e taxas de mortalidade por região administrativa, a gente repara essas quatro regiões administrativas com valor bastante baixo com relação às regiões administrativas do seu entorno. Essas regiões administrativas são regiões administrativas mais recentes e a gente identifica que isso está acontecendo em geral por esses motivos aqui que a gente identifica como a dificuldade de acesso à assistência de saúde mesmo com o SUS atendendo de forma universal. A gente percebe que muitas pessoas que residem em territórios favelas têm dificuldade de chegar até uma unidade de saúde. Os endereços dos domicílios em áreas de favela são difíceis de eu referenciar por conta da estrutura desses endereços diferente das outras áreas da cidade. Os endereços fornecidos pelos residentes de favela em geral são os endereços dos comércios próximos ou da associação de moradores que fica em geral fora dos limites das áreas de favela e também por a informação de maneira incorreta dos bairros. Já que, como eu comentei anteriormente, são regiões administrativas e bairros novos mais recentes na cidade, muitas pessoas que moram, por exemplo, no Alemão se identificam como morando em Olaria, Ramos e Bom Sucesso e isso gera também problemas no georreferenciamento de dados. Então, a gente destaca também baseado nos dados de análise de dados oficiais feitos pelo Boletim Socioepidemiológico do COVID nas favelas da Fiocruz em que apontou a letalidade bastante elevada nos bairros com mais favelas. Então, mostrando, justamente, apontando a identificação da baixa testagem nesses territórios. Então, para tentar atender a essas demandas, surgiu o painel que a Tereza já explicou, como ele surgiu através da CUNCAT, dessa rede que nos organiza, e a partir de metodologias altamente participativas, e para tentar dar conta dessa falta de testagem, a gente utilizou essas informações qualificadas locais, de pessoas que atuam nesses territórios. E, a partir de julho, o painel começou a montar essa base de dados e cada semana vem adicionando novas fontes. as primeiras fontes dos relatores, das pessoas que atuam no território, distribuindo material de higiene, mantimentos, informação, e aproveitavam esse momento, aproveitam esse momento também para levantar dados para o painel. Depois, também foram inseridos informações de outros painéis, como voz das comunidades, os painéis das unidades de saúde da família, e, por fim, começaram a ser inseridos dados relacionados às informações de século. Essa informação só pode ser levantada porque a prefeitura do município do Rio de Janeiro começou a divulgar as informações de casos e óbitos para o município do Rio de Janeiro. Então, a gente utilizou a delimitação do IPP e a gente gerou uma área de influência de 100 metros, a gente recortou as ruas dessas áreas de favela e começou a contabilizar os segmentos de ruas e identificar os CEPs relativos a esses segmentos de ruas. A gente sabe que a gente tem a limitação que mais de 50% das ruas nas áreas de favela não tem formação de CEP, então a gente também tem essa perda que a gente precisa também conversar em outro momento sobre isso e também esses dados são sistematizados também pelo site COVID por CEP que também nos auxilia na contabilização desses dados pelas áreas de favela. Até o momento a gente tem 44.799 casos 4.379 óbitos nas favelas da região metropolitana 39.961 casos e 3.457 óbitos em favelas do município do Rio de Janeiro. Até agora o painel já contabiliza 66% dos domicílios das favelas na cidade do Rio de Janeiro e infelizmente já ocorreram mais mortes nas favelas do Rio de Janeiro do que em 164 países inteiros. Até o dia 26 do 4 o painel já conseguiu abranger 268 favelas sendo 6 em municípios vizinhos em especial Itaguaí. Aqui a gente tem o site do painel essa foi um print screen do dia de hoje então o painel está assim com essas informações esse é o endereço e é importante que a gente queria ressaltar aqui que é na verdade a necessidade do reestabelecimento dos contratos sociais. É importante que os governos utilizem esses dados levantados de maneira colaborativa para ajudar no diagnóstico da situação já que existe a gente está identificando essa dificuldade de acesso a teste nesses territórios é importante a gente também priorizar a vacinação nos territórios de favela devido a sua configuração a gente precisa também aumentar a acessibilidade do atendimento nesses territórios atendimento de saúde principalmente com a melhoria das condições de trabalho das equipes de saúde da família e é urgente que o auxílio emergencial seja real e mais abrangente vai ficar muito claro nas falas de todos os colaboradores do painel obrigado muito obrigada Renata eu vou agora então começar a chamar os nossos apresentadores começando aqui pela Yara de Oliveira Yara é do Alfazendo na Cidade de Deus ela vai falar sobre a questão da luta e do luto Yara Boa tarde eu sou Yara Oliveira sou coordenadora do Alfazendo e a gente já tem uma parceria com a CONCAT já há 15 anos e a gente luta por justiça social em Cidade de Deus há 23 anos do Alfazendo bem eu vou começar a minha fala hoje muito direta as favelas desde que nasceram vivem no luto e na luta o tempo inteiro uma hora a gente está sendo segregado as favelas do Rio sempre esteve em afastamento social a gente nunca teve garantias de direitos sociais então como a gente previa desde 2020 quando veio a pandemia as favelas totalmente abandonadas pelo poder público a gente todo mundo isolado muita gente não sabia o que fazer inclusive as instituições de base comunitária as favelas do Rio já tem seis anos que estão sofrendo com todo tipo de insegurança pública de água de esgoto de saneamento básico de água encanada das pessoas morando dentro de barraco pouco acesso à saúde então quando vem a pandemia isso fica muito claro para todo mundo quem mais morre na pandemia são negros pobres e favelados então as instituições de base comunitária se não fossem as instituições de base comunitária em todas as favelas a gente teria morrido muita gente eu falo pela Cidade Deus Cidade Deus desde 2020 o Alphazeno já atendeu 11 mil pessoas diretamente 2.800 famílias com doações de cesta básica kits de material de higiene saúde e máscaras e a gente não teve nenhum apoio de nenhum governo nem de estado nem de município muito pelo contrário quando a gente entra a gente começou a ter acesso sobre os dados no painel porque na Fiocruz porque a gente tem parceria com a forma Guiz e Fiocruz por isso a gente sabe dos dados da Cidade Deus então a gente iniciou uma campanha junto a todas as instituições em parceria que hoje já se juntam com a gente mais de 28 instituições que é o coletivo CBB contra a Covid mas como você motivar as pessoas a usarem máscara a lavarem as mãos se elas não têm saneamento básico se elas não têm água dentro de casa e se elas não têm segurança sim vou fechar então a luta maior das favelas é como você faz para que as pessoas não morram de fome fome é um direito alimentação é um direito social então a gente fica um pouco pensando como você como a gente se organiza para poder fazer com que a gente juntos possa então convencer as pessoas que o vírus é real ele mata então hoje na Cidade de Deus são 800 são 852 pessoas contaminadas e 142 pessoas mortas está morrendo uma pessoa por dia obrigado obrigada muito obrigada queria chamar agora o Douglas Douglas Eleodoro do coletivo conexões periféricas Rio das Pedras ele vai falar sobre como é a fome tem tomado tem impactado a comunidade Rio das Pedras e além Boa tarde boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todas eu falo de Rio das Pedras sou cria da favela de Rio das Pedras coletivo conexões periféricas Rio das Pedras a gente tem articulado como sempre foi feito vários coletivos várias instituições para poder fazer esse combate a fome fazer campanha de uso de máscara fazer convencimento a vacina e a gente tem percebido que após um ano de pandemia esse enfrentamento a fome por nossa parte está muito mais difícil não pela necessidade de convencer as pessoas a doarem ajudarem mas pela falta de possibilidade das pessoas ajudarem embora Rio das Pedras seja localizado próximo a Bar da Tijuca condomínios de classe média classe média alta que tem possibilidade tem ajudado apesar disso tem um mercado informal muito grande é uma favela com mais de 100 mil habitantes e que diante do desemprego que está sendo estrutural nesse momento e da falta de auxílio emergencial as pessoas simplesmente não têm emprego estão passando fome e outras que eventualmente ajudaram no início da pandemia também não tem poucas possibilidades hoje de ajudar a gente olhando esses dados que a Tereza traz juntamente com os dados que a Renata trouxe parece assim pô caramba diante dessa rede será que não tem como da conta e a gente vê o nosso limite enquanto movimento social enquanto sociedade civil apesar do nosso potencial de organização de conhecimento do território de pessoas conhecimento das pessoas das demandas todo esse conhecimento ele deve ser usado pelo Estado para pensar e planejar políticas públicas e não como desculpa para legitimar o abandono e a ausência do Estado que é o que a gente tem enfrentado nesse momento então a nossa percepção é que a política do governo federal sobretudo tem sido uma política da contramão enquanto o mundo está atrás de vacina o governo federal está criando barreiras para vacina enquanto o mundo está fazendo testagem o Brasil está escondendo dados enquanto o mundo auxilia em pequenas empresas pequenos empresários trabalhadores o Brasil nega auxílio emergencial digno à população às pequenas empresas aos pequenos comerciantes aos trabalhadores enquanto o mundo possibilita um lockdown a gente simplesmente o governo federal sobretudo incentiva as pessoas irem para a rua incentiva as aglomerações então é uma política da contramão é uma política muito cruel e sim um ato genocida que acaba impondo a população mais empobrecida essa escolha entre aspas entre a exposição ao vírus a covid possível morte os dados da Fiocruz mostram isso que as pessoas que mais morrem pela covid são pessoas negras pessoas pobres que estão nesse território ou a fome então assim não cabe a gente fazer esse tipo de escolha por isso que a gente está aqui junto para poder lutar vacina para as favelas sim que é fundamental e para que haja um auxílio emergencial digno para que as pessoas não passem fome muito obrigada Douglas muito obrigada eu vou passar então agora a palavra para a Cádina Bastos Cádina do Fazendo Mágica com Tecido da Vila Aliança ela vai falar das costureiras e artesãs que perderam a renda e migraram a produção de máscara e outras fontes de renda Cádina Bom gente boa tarde a experiência que eu trago sobre a Covid é sobre as costureiras e artesãs porque eu também sou uma delas e que nós tivemos a princípio até pelo susto nós começamos a produzir essas máscaras para doação por conta própria porque a gente não sabia nem porque a gente estava lidando na verdade então nós fizemos isso só que eu acho que como todos a gente achava que seria uma coisa mais breve mas não foi não está sendo e muitas dessas costureiras dessas artesãs que fizeram essas máscaras depois começaram a fazer para produzir para vender para poder ganhar um dinheirinho nós enfrentamos preços altos material muito caro e depois veio algumas licitações que o governo abriu que a gente sabe que tem uma CPI das máscaras rolando porque foi muito dinheiro e o que aconteceu essas costureiras a gente costureira e artesãs durante a pandemia depois saiu foi muito dinheiro que as escolas de samba conseguiram alguns coletivos grandes conseguiram o nosso coletivo é um coletivo pequeno a gente se considera até como uma associação e nós vimos que foi muita covardia porque muita gente que tinha um aparato grande já tinha um projeto solidificado conseguiram máquinas de costuras novas conseguiram ganhar material ainda conseguiram receber pela produção de máscaras e essas costureiras assim como eu e artesãs nós ficamos com as nossas máscaras que nós compramos todo o material sem ter pouco mais como vender tivemos que botar um valor abaixo enquanto tinha empresas grandes que estavam oferecendo máscaras para a gente fazer que era um direito nosso essas máscaras teriam que ter sido feito dentro das comunidades para gerar renda para as costureiras e artesãs e não foram assim não foi bem a verdade quem conseguiu pegar pegou porque alguém indicou alguém tem uma costa quente a gente sabe que a política também ela anda junto com isso infelizmente existe isso e começaram a procurar as costureiras e as artesãs de comunidade para oferecer 50 centavos para fazer uma máscara isso é um absurdo a gente sem ter o que com medo dentro de casa e sabendo o que estava acontecendo o nosso coletivo através dessas doações que nós fizemos mais de 2 mil máscaras nós conseguimos também assistir algumas famílias com cesta básica que outros coletivos se solidarizaram com a gente e o que eu trago mesmo a minha fala é isso auxílio emergencial já e que a gente averigue isso aí sobre esse trabalho porque esse trabalho não é nosso esse trabalho é do governo e as costureiras e artesãs tiveram que fazer um trabalho que não era nosso nós fizemos um trabalho que era do governo tá gente muito boa tarde obrigado a todos muito obrigada Cádina desculpem todos essa coisa dos horários mas para todo mundo poder falar a gente está mantendo as falas curtas vou pedir então o Arenaldo agora para falar o Arenaldo Honório da Silva é técnico de enfermagem já foi presidente da associação de moradores da Pica-Pau Cordovil ele vai apresentar falar um pouquinho agora sobre a questão da água e as mortes boa tarde a todos é de grande importância para todos nós essa live de hoje queria que a Tereza colocasse algumas fotos que eu tirei que coloquei que mandei para ela para a gente poder entrar em cima dessas fotos por favor dá para colocar Tereza estou mostrando pode falar essa foto que está mostrando essa primeira foto é um problema sério de água na comunidade porque a parte de cima não tem água e as pessoas tem que colocar cano e bomba para puxar essa água e ver a situação desses canos sem nenhuma melhor qualidade de planejamento nem nada desde que a CEDAI vem com problema de abastecimento principalmente de esgoto na água a gente vem sofrendo desde 2015 com essa situação com água completamente suja já tive um problema com as pessoas de diarreia coceira devido a contaminação dessa água pode passar as fotos Tereza e essa em 2015 foi feita uma rede de tratamento de esgoto no rio Irajá para captar todas as águas de Bras de Pina e Cordovia de Esgoto e cair dentro do rio tratada mas foi terminada a obra em 2016 mas até hoje não está funcionando foi um dinheiro gasto enorme pela Petrobras na época e governo do estado mas não está funcionando e está cada vez mais enferrujando está lá um elefante branco parado e quando for para reativar vai gastar mais um dinheiro foi dinheiro jogado fora e está lá essa rede de tratamento parada sem nenhum funcionamento é o que eu falo o seguinte que hoje a água está cada vez mais contaminada nós estamos tomando uma água contaminada a minha preocupação maior é se futuramente não vamos ter no Rio de Janeiro principalmente as pessoas morrendo também por causa de infecção dessa água contaminada que estamos bebendo e principalmente alimentação o cultivo dessa alimentação com essa água contaminada as pessoas estão sofrendo bastante porque aqueles que podem comprar água mineral para beber compram aqueles que não podem vai fazer o que com essa água estão cada vez mais se contaminando é um caso de saúde pública no Rio de Janeiro essa água contaminada cada vez mais estamos nessa situação tem outras pode passar outras fotos eu coloquei todas naquela última imagem estavam juntas é que o tempo está acabando se você quiser então a minha preocupação é maior é essa será que futuramente não vamos ter pessoas morrendo de infecção intestinal por causa dessa água contaminada porque não estamos bebendo água potável estamos bebendo esgoto essa é a minha preocupação maior a minha preocupação maior também é a fome que as pessoas estão passando que as doações diminuíram as pessoas não sabem o que fazer muitas pessoas desempregadas muitas pessoas que moravam de aluguel morando na rua com seus filhos e precisa realmente de um amparo melhor de uma ajuda melhor e a importância do auxílio também é importante mas que as pessoas realmente tenham direito para receber porque tem pessoas também recebendo auxílio e usando esse auxílio para outras coisas então seria importante realmente saber para quem realmente esse auxílio vai será que vai para as pessoas corretas e a vacina que as pessoas hoje estão se vacinando tomando a primeira dose mas não vão tomar a segunda esquece e aquelas também que não querem tomar então deveria a gente fazer uma campanha específica sobre isso vai importando as pessoas tomarem a vacina para se proteger da doença em si e as doações porque as pessoas hoje as doações diminuíram para poder fazer uma campanha para sensibilizar as pessoas as empresas aqueles que podem doar para poder doar mais porque diminuiu bastante e a minha população é essa da água porque nós estamos bebendo água de esguto com coliforme impecável não é germina é esguto de verdade então será que futuramente não vamos ter várias pessoas morrendo por infecção intestinal devido à água essa é o que eu gosto para as pessoas pensarem e raciocinar hoje estamos morrendo por falta de ar será que vamos mais para frente morrer pela água contaminada que o Rio de Janeiro está vivendo hoje não só o Rio de Janeiro em si mas o Brasil todo as pessoas a maior parte das pessoas não tem esguto tratado você paga a taxa de esguto mas na verdade esse esguto não é tratado você está pagando o dinheiro em vão obrigado muito obrigado Irinaldo agora a gente vai passar a palavra para o Fábio Leão do Fórum Grita Baixada que vai falar sobre o impacto do vazio de informações para a tomada de decisões Fábio Boa tarde a todas e todos ainda impactado com as palavras do Perinaldo bom a comunicação é uma das armas mais poderosas para a manutenção do do bolsonarismo e a continuidade desse presidente da república no poder em se tratando da da relação com os meios de comunicação tradicionais a postura do palácio do Planalto e seus apoiadores atropela de forma cotidiana todos os princípios constitucionais os marcos legais de vigor no país e principalmente a questão dos direitos humanos falar desse processo do vazio de informações deixado pelo governo federal e que supostamente deveria ser o centro da tomada de decisões cai numa numa contrapartida que é essa gestão de informações exatamente no momento de tensão social de um cenário beirando ao caos era um governo que deveria estar trabalhando sistematicamente na divulgação e na atualização dos casos de contaminação de óbitos gerados pela pandemia da Covid bem como sobre a compra a liberação das vacinas só que isso tudo não aconteceu o governo federal assim como grande parte do poder público nos estados e municípios não tomou frente dessa não tomou partido nessa frente de trabalho foi o jornalismo não oficial representado pelo consórcio de empresas de comunicação não apoiadores do bolsonarismo que forneceu essa frente e é a partir daí que a população brasileira está tendo acesso aos princípios basilares da constituição e da democracia que é o direito à informação agora só para vocês terem uma ideia do quanto isso é pernicioso fazendo um recorte histórico só de uma outra pandemia global que tivemos no mundo que foi a epidemia de AIDS HIV no Brasil somente aqui no Brasil nós tivemos quatro ministérios da saúde pertencentes a quatro governos diferentes de todos os viés ideológicos que vocês possam imaginar centro-direita e esquerda eles tinham um gabinete de crise ou um gabinete institucional dentro dos próprios ministérios para informar a população como se proteger como se quais eram os protocolos de segurança para não se contaminar naquela época da contaminação e da pandemia da AIDS e agora o que você observa e só para terminar e o que você observa é isso o governo federal ele contribui inclusive para desinformação está aí uma CPI das FICNOS que está em andamento e vamos ver no que isso vai dar obrigado muito obrigada Fábio vou passar então agora a palavra para a própria Ana Leila Ana Leila Gonçalves do Centro Social Fusão de Mesquita ela vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão do desmonte e também dar o papel da sociedade civil e talvez ela compartilhe um pouquinho da situação lá na comunidade onde ela atua boa tarde a todos eu sou liderança aqui da Jacutinga município de Mesquita para mim é muito difícil e complicado que nós a sociedade civil nunca se deparamos com essa política que está acontecendo nós a sociedade civil aqui dentro da comunidade aqui em Mesquita Jacutinga que nós estamos fazendo o papel do gestor nós estamos pagando o gestor para nós trabalharmos porque as políticas públicas não estão acontecendo dentro das comunidades aqui nós a sociedade civil é que estamos tomando a frente acontecendo as coisas de vendo mãe se suicidar que não tem comida para dar para o seu filho a depressão que elas estão sentindo porque não tem um emprego que trabalhava e os patrões estão dispensando os funcionários estão ficando em casa já que os kits alimentares não estão sendo oferecidos para as famílias dentro da comunidade nós da sociedade civil é que estamos fazendo o papel do governo nós da sociedade civil que estamos andando e correndo a sacolinha pedindo doações aqui se não fosse nós a parceria cação da cidadania com outras entidades fazer essa doação a população aqui estava um percalso só que a cobrança nós não devemos cobrar dos governos municipais e estaduais nós devemos cobrar lá de cima o desmonte dessas políticas públicas que não está tendo políticas públicas para a juventude não está tendo políticas públicas alimentar o recurso está vindo para os municípios mas os seus governantes não estão fazendo o seu papel e o seu trabalho se não fosse o desmonte das políticas públicas os conselhos fiscalizavam isso mas assim como a nível nacional não tem uma fiscalização nos municípios também e estado não tem fiscalização tem algumas sociedades civil que não estão fazendo o seu papel de fiscalizar Ana Lena já vou concluir já meu papel já então nós somos os patrões e nós pagamos para eles trabalhar quando tiver alguém com perfil mesmo para essas políticas públicas acontecer nós vamos deixar de sofrer junto com as outras famílias eu fico até nervosa de falar eu agradeço entendeu porque o que está acontecendo na comunidade é inacreditável muito obrigada Ana Leila obrigada é muito pesado a gente ouvir cada depoimento né vamos passar agora para Laurinda Laurinda Delgado do Semeando a Coreia Mesquita falando mais um pouco sobre essa falta de governança né e a importância do auxílio boa tarde primeiramente gostaria de agradecer a todos que estão participando desta construção principalmente a você Tereza muito obrigado por estar à frente desse trabalho bom meu nome é Laurinda o Semeando é o nome do projeto que colocamos para atualizar aqui na nossa localidade na Coreia em Mesquita a Coreia é um bairro que em boa parte tem sua população mulheres a rima de família temos jovens que sofrem inclusive pelo desemprego atuamos hoje no Fórum de Economia Solidária de Mesquita e o nosso apoio iniciou com a ajuda às artesãs que ficou sem o seu poder de comercializar seus produtos e com a necessidade né aumentamos o apoio à comunidade no bairro porém com os agravos pelo surgimento da pandemia do Covid-19 e as consequências causadas por falta de políticas adequadas a esta nova realidade o aumento do desemprego e o poder público deixando de atender às demandas muitos cidadãos passaram a depender cada vez mais das doações de alimentos e aumentou demasiadamente a procura por ajuda e nesse período de pandemia e desgoverno o Semeando recebeu diversas ajudas sendo que a ação da cidadania foi uma dessas que entrou numa rede de solidariedade junto com outras entidades e a gente teve até então podendo atender 120 famílias no nosso bairro creio que a procura nos outros coletivos também tem aumentado racionando o quantitativo das doações e aí a triste notícia é que hoje só conseguimos atender 23 famílias as lideranças têm feito o papel que caberia o poder público e devemos esclarecer a população que é seu dever cobrar dos governos que exercem sua função então nós temos que exigir que os governantes e parlamentares cumpram com seu dever o papel das lideranças já é de alertar que cada um de nós se previna evitando aglomerações desnecessárias e siga os protocolos de saúde compreendemos que assim nossa parte está sendo feita evitando a propagação das doenças gostaria que nosso público é poder não pode finalizar ok obrigado gostaria de ressaltar que nosso público precisa de proteínas verduras e produtos de higiene nas nossas cestas ainda não temos a fim de que a desnutrição não aconteça contamos com a ajuda de sua doação você que está assistindo e pode colaborar com nossa nossa comunidade vai ser de grande valia pode essa ajuda pode ser através de depósito pode ser eu vou compartilhar o link pode ser pode ser eu agradeço a espera por alimento traz desnutrição que leva à morte por favor vacina para o nosso povo o auxílio emergencial é fundamental mas que seja um auxílio emergencial com garantia de poder de compra obrigada boa tarde muito obrigada Laurinda pelo lembrete eu deveria no início ter chamado a atenção não só a campanha que a gente está lançando internacionalmente mas a lista que a gente preparou das vaquinhas de apoio às comunidades que fazem parte dos projetos que estão aqui hoje eu estou postando aqui o link eu vou postar a gente vai postar também no facebook quem puder os grupos representados aqui muitos deles estão nessa lista e tem outras comunidades também cada uma com sua campanha por alimentos eu vou então agora passar a palavra para a Geisa de Andrade a Geisa é educadora socioambiental da Vila Kennedy ela vai falar um pouquinho da situação lá onde ela vive Geisa sou a Geisa Andrade há 20 anos venho trabalhando com educação ambiental e esse ano esse ano não já tem fez um ano que esse trabalho está diferenciado então assim que começou lá na nossa comunidade Vila Kennedy nós fizemos um gabinete de crise onde tinha todas as lideranças todos os assessores políticos lideranças religiosas moradores voluntários e a gente fazia diversas ações e aí em casa das pessoas porque as pessoas levaram choque de início porque nem conseguir comprar algo em gel a gente estava conseguindo porque não tinha no mercado quando tinha era um preço altíssimo porque eles se aproveitaram dessa demanda e colocaram um preço muito alto então os moradores ficaram muito preocupados tinha gente pagando dinheiro que não podia gastando para comprar algo foi quando a gente começou a porta em porta e falar da importância de lavar a mão da água e sabão aí também tivemos uma doação grande doação da IP aí foi distribuído na comunidade para todos e a cesta básica também teve alguns grandes supermercados que também doaram cesta básica mas assim como a Cândida falou muitas coisas que vem para a comunidade quando vem já vem direcionada a pessoas a grupos certos então assim o diálogo como eu vivo na comunidade andando de um lado para o outro você começa a ver que não só aquelas pessoas das áreas mais precárias que estão necessitando hoje em dia o pai de família que bancava sua família que tinha uma vida estável está com a sua geladeira vazia não tem dinheiro para comprar o alimento então assim mas por morar na parte que se diz asfalto sempre chega até essa pessoa mulheres o nosso projeto Maria e a Sonde a gente está agora sobre a campanha de recuperar essas mulheres que estão em casa que muitas das vezes passavam o dia todinho sozinha em casa com os filhos hoje em dia fica em casa com o marido e estão reconhecendo outra pessoa um marido agressivo um marido que está ruim um marido que perdeu o emprego né se está demonstrando assim uma outra pessoa então assim a gente faz junto com esse grupo de mulheres uma terapia ocupacional levando atividade opa a gente eu acho que deu algum erro aí algum problema técnico então Geisa talvez se você estiver me ouvindo na hora das perguntas e respostas você pode acrescentar qualquer coisa tá bom acho que a gente pode passar então dado o problema técnico para a próxima fala que é da Tânia eu vou então passar a palavra agora para a Tânia Tânia Alexandre da Silva ela é da Associação de Mulheres Edson Passos a MEPA na comunidade Cosmorama também em Mesquita ela vai falar sobre a situação das mortes ali na comunidade dela e também a questão do auxílio Tânia por favor boa tarde a todos e a todas me chamo Tânia Alexandre represento a MEPA Associação de Mulheres Edson Passos e muita tristeza que eu vou falar que eu já começo a chorar porque não posso né aqui no Cosmorama dentro de um de março e abril agora morreu mais de 35 pessoas essa semana sábado um amigo meu aqui vizinho meu passou mal foi internado na posse e chegou lá a esposa dele falou que o médico fez o exame ele tava com um pulmão tava um pulmão tava 80% já tomado ele veio a falecer na madrugada de sábado então isso é muito triste entendeu fora as outras situações né a fome né aqui os pessoal tá passando necessidade sim quer dizer o governo federal ao dar o auxílio não é auxílio isso é a mendigagem que ele deu 150 reais com a pessoa sozinha 370 pra mãe com tem 6 filhos então isso não dá um bujão de gás tá 100 reais como é que a pessoa vive entendeu então muito triste gente a MEPA tá com a campanha é de faquinha cesta básica entendeu porque necessidade tem muita gente que mora no de aluguel aqui que está na rua virou mendigo quer dizer então essa é nossa realidade Tereza de hoje aqui na comunidade é muito triste então eu acho que ou a gente toma atitude ou a população vai morrer só isso que eu tenho que falar obrigada querida é eu sei que é difícil eu te agradeço muito compartilhar isso com a gente e sua participação no nosso painel nos projetos todos aqui eu vou passar agora a palavra para o Emerson Souza Emerson da Associação de Moradores e Amigos do Horto Florestal ele vai falar um pouco sobre a questão da saúde mental boa tarde boa tarde eu estou nesse tema justamente conta do que eu vejo aqui na dia do Horto Florestal enfim na rua na cidade em as localidades que eu tenho visitado e é um problema que é maior então vou aqui a minha aula é uma coisa que eu tenho identificado muito que é essa onda sentimental das pessoas inclusive uma companheira aí a Ana comentou tudo no sentido que vem a pessoa da comunidade dela com deficição todos que se suicidam e a gente vê aí o governo inicialmente que a Portagem trabalhou a saúde e no final de contas na semana passada no dia 23 que era parada lançou o decreto que fazia um monte de dois pontos de filhos na saúde só feia diretamente todas essas pessoas que necessitam até de uma Unisaúde SUS através do CAPS que são as casas de colhimento e sociais e aqui inclusive em Porto Florestal a gente tem algumas pessoas até com tisofria e que abandonaram os tratamentos por conta da falta de erva por conta da própria pandemia e obrigado a se isolar social sobre regado o sistema de saúde pública as pessoas sofrem muito durante a pandemia por conta de se descanso e até a menina da Cruz que ela iniciou uma aula que está em educa ela deve ser essa pesquisa que a pesquisa que a própria Cruz fez o impacto do poder internacional aumentado dos trabalhadores essenciais aí nessa pesquisa do Brasil e da Espanha 47,1% dos trabalhadores apresentaram ou tomas necessidades e do pessoal mas 57,27 4 dos estados tem imposto todos ansiedade contra atenção e aí a gente está falando de trabalhadores e eu fico e as pessoas pistas entregadas nas avelas nas perelias então acho um assunto muito importante a gente estar faltando aqui dentro da rede e levando a derrubos representantes públicos que a gente tem uma oportunidade de amigas do estado federal que é realmente situação assustada a gente acha nossa sociedade doente com fome e realmente com essa política nessa política inclusive nós termos um mínimo assim que essa pandemia em acho vai acabar porque do jeito que está nós vamos levar décadas principalmente as classes mais e até mesmo as médias a gente pode recuperar todos os transformos causados tanto contra o coronavírus quanto contra essa época de tratar do governo e a gente não tem uma pandemia na verdade mas pandemia só a pandemia em Brasil opa muito obrigada Emerson agradeço vou passar então agora a palavra para a Nil Santos a Nil é da Mulheres de Atitude e Compromisso Social do AMAC do que de Caxias ela vai falar sobre a questão da violência doméstica boa tarde a todos e todas então gente ouvindo todas as vozes todas as falas é tudo que a gente está fazendo aqui hoje além das mulheres vítimas de violência doméstica apesar da gente atuar em Duque de Caxias a gente está atuando em todo o estado e fora dele também ajudando mulheres vítimas de violência doméstica e ajudando as comunidades e a situação das mulheres vítimas de violência doméstica ela está muito triste porque o estado não está dando apoio nenhum o estado tem vindo até a nossa instituição pegar cestas básicas para atender essas mulheres que o estado deveria estar cuidando porque existe uma campanha para que essa mulher faça essa denúncia se antes da pandemia já era difícil ela ter acesso aos equipamentos com a pandemia ficou muito pior a patrulha Maria da Penha que é um dos melhores programas da polícia militar infelizmente não chega a todo território ela não entra nas comunidades ela não consegue socorrer essa mulher eu costumo dizer que as mulheres da comunidade são as mulheres invisíveis da sociedade porque a gente faz uma campanha de denúncia mas quando ela denuncia ela fica totalmente desamparada sem apoio nenhum e a pandemia ela ela aumentou muito o nosso número de pessoas a gente atendia 70 mulheres e em um ano de pandemia a gente chegou a alcançar 10 mil famílias com a ajuda de cestas básicas e e outros itens além além das nossas mulheres nós estamos socorrendo outras instituições que estão tendo dificuldade de acesso então assim no nosso caso a gente eu posso dizer que que Deus tem derramado muita bênção aqui porque a gente está conseguindo multiplicar entendeu a vacinação do PdKX está todo dia no RJDV né a gente não está tendo tanto acesso nem a segunda dose quem tomou a primeira dose não está conseguindo tomar a segunda dose da vacina o município não tem atuado assim dentro das comunidades a gente entrou numa comunidade muito perigosa que não seja que seja perigosa mas é uma comunidade não assistindo onde morreu aquelas duas meninas e nós fizemos um cadastro de 150 famílias de mulheres para receber um cartão alimentação mas a gente achou muito mais do que uma necessidade de fome ali dentro são pessoas totalmente desamparadas todas as ações todas as informações encontramos mulheres com problemas de civis que a gente está fazendo uma parceria com a Secretaria de Saúde do município que nos atende muito bem graças a Deus para poder fazer o tratamento dessas mulheres mulheres que não que não tem acesso à saúde mas não tem água né o rapaz falou da água aqui na comunidade a gente tem uma bomba que fica na entrada da comunidade que nós enquanto instituição estamos ajudando a consertar a melhorar o espaço então assim nós líderes quem cuida da gente quando você pensa em saúde mental como o companheiro que acabou de falar quem cuida da saúde mental dos líderes porque com isso tudo eu desenvolvi até ansiedade porque é muito pedido de socorro Tereza muitos mesmo então aqui na ONG na MAC a gente tem conseguido muitas doações porque consegui uma parceria com a Rede Globo que lançou uma matéria nossa na RJTV e através dessa matéria a gente conseguiu receber doações a gente tem três campanhas nacionais que é Fome Não que é da Gerardo Falcões eles estão dando tiques de alimentação para as instituições que fazem parte da rede cada instituição está ganhando 600 tiques de alimentação estamos também na campanha Gente com Fome que é do movimento negro e na União Rio que desde começou a pandemia desde março até a data de hoje é a campanha que não tem deixado faltar aqui na nossa instituição então eu costumo dizer para fechar que esse espaço é muito importante Tereza que é o momento que a gente troca energia a gente se fortalece a gente se ciência e como o girassol gente porque se vocês entenderam o girassol vocês vão entender que nós fazemos o que o girassol faz porque em tempos dobrados como nós vivemos hoje o que tem nos deixado de pé e cuidados é essa rede minha agradeção a todos vocês e dentro do meu possível eu tento ajudar todas as outras instituições que estão passando com dificuldades Muito obrigada Nil sempre inspiradora muita gente inspiradora nessa sala eu vou então agora chamar a Raquel Raquel Viana integrante aqui do painel a professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro vai falar um pouco sobre defasagem educacional e talvez alguns outros pontos Raquel Olá boa tarde a todas todos todos bom pelo visto nossa principal derrota que é a fome e a falta de saneamento de água o que é um absurdo em um ano de derrotas a educação então na esteira da fome da falta de auxílio emergencial e da falta de infraestrutura básica para as pessoas sobreviverem ou seja água saneamento coleta de lixo tratamento de esgoto no meio disso tudo nossos jovens tem mais um problema que é justamente a defasagem educacional meus alunos eu sou professora da Rede Estadual e estou colocando atividades remotas toda semana para eles numa turma de 40 alunos se dois ou três acessam é muito isso vem se arrastando desde o ano passado esse ano agora a Secretaria Estadual de Educação arrumou um tal de aplique-se para os alunos não gastarem pacote de dados pois bem e o que é que tem nesse aplique-se é um conteúdo de baixíssima qualidade inclusive vira e mexe alguns materiais são denunciados por homofobia racismo conteúdos assim completamente fora do comum e eles estão aí se encaminhando para concretizar o novo BNCC a nova reforma do ensino médio o que isso significa? diminuir mais ainda o currículo mínimo que já era mínimo bom, isso eu estou falando em termos de conteúdo mas o que mais a derrota maior a derrota maior não é somente isso é saber que tem milhões de jovens mais milhões de jovens em todo o estado que justamente porque não tem nenhuma perspectiva de futuro eles estão deixando as escolas eles estão saindo fora porque tem que trabalhar ou seja se não combate a fome agora se não combate infraestrutura mínima para as pessoas sobreviverem direitos sociais básicos cidadania mínima para as pessoas ou esses jovens vão sair da escola e aí nós teremos um apagão cultural muito sério daqui a pouco tempo ou esses jovens vão morrer o que nós queremos? é isso mesmo um país sem quem é que vai cuidar de mim quando eu estiver velha? vou ter geriatra para cuidar de mim? se esses jovens não se formarem como é que vai ser? então é isso auxílio emergencial logo vacina já e vamos prestar atenção nos nossos jovens obrigada Raquel vou passar então agora a palavra para Andressa Andressa Cabral Botelho da Maré de Notícias no Complexo da Maré talvez ela fale do nutricídio que levantou na última reunião ou talvez alguns outros pontos vou passar para Andressa Oi gente boa tarde a gente fala um pouco da fome que é uma questão que o impacto dela a curtíssimo prazo a gente consegue ver os resultados mas tem a questão do nutricídio também que é uma que é um causa um impacto muito primeiramente nas pessoas pobres faveladas que é o genocídio a partir da falta de acesso de alimentos indicados para as pessoas essas pessoas pela falta de auxílio emergencial e pelos auxílios educacionais que o pessoal do município tem recebido é que são muito baixos eles não dão sustento eles não conseguem fazer a compra no mercado de alimentos de alto valor nutricional então as pessoas elas são forçadas a não ficar com fome a comprar alimentos que são de baixo valor nutricional ultraprocessado então isso é bastante complicado porque a longo prazo você tem uma série de problemas nessas pessoas que vão fazer o consumo desse alimento que é problemas de diabetes hipertensão podem vir a desenvolver câncer então é um problema bastante complicado que a fome de certa forma ela acaba gerando um problema a curtíssimo prazo o nutricídio vai gerar a longo prazo na verdade então na falta desses auxílios emergenciais as entidades as organizações das favelas da periferia têm prestado um serviço importantíssimo na questão da fome auxiliando com distribuição de cestas básicas entretanto a gente sabe que esse não é o papel que essas organizações deveriam desenvolver a gente sabe que esses papéis de dar esses auxílios de oferecer subsídios para essas populações deveriam vir das instâncias municipais estaduais e federais então a manifestação que eu deixo aqui principalmente em relação ao auxílio emergencial que é extremamente importante para que essas pessoas tenham acesso a ele e que seja um auxílio que supra as necessidades das populações da população para que ela não passe a questão da fome agora atualmente a curto prazo nem venha sofrer com nutricídio a longo prazo também acho que só isso gente obrigada perfeito muito obrigada Ana Santos ia falar agora mas ela está com problemas de acesso a luz dela está ruim hoje eu acho que é um problema que todos aqui conhecem infelizmente eu vou passar então a palavra para a nossa última apresentação agora antes das perguntas Ana Paula de Albuquerque Salles Amigas Associação de Mulheres de Itaguaí Guerreiras e Articuladoras Sociais Ana Paula vai falar um pouco sobre as comunidades como elas apresentam soluções imediatas comprovando a falta de representação política mas enfim de muito mais com certeza eu também estou com umas imagens que ela acaba de me passar aqui para mostrar Ana Paula Boa tarde a todos e todas todos me ouvem bem como já foi dito eu sou de Itaguaí Baixada Fluminense ao lado da Zona Oeste do Rio ao lado da Costa Verde também e muito mais que uma fala emotiva porque eu senti vontade de chorar em muitas das falas dos companheiros aqui presentes muito mais emotiva eu queria trazer uma fala racional sobre o que está acontecendo dentro das comunidades de todo o Brasil porque a falta de representatividade de funcionalidade do pleno exercício das atribuições legais que os nossos governantes teriam que ter e não praticaram em nenhum momento dentro dessa pandemia fez com que nós por nós mesmos enquanto sociedade civil organizada sem qualquer infraestrutura sem qualquer colaboração sem qualquer recurso pudéssemos ouvir sentir viver junto com a população todo o sofrimento causado pela pandemia porque não é só a pandemia que está matando a pandemia um vírus mas também a violência a truculência policial invadindo essas comunidades a fome a miséria a falta de acesso às estruturas hospitalares ao serviço público a impossibilidade das aulas presenciais por conta da contaminação que eu concordo que não hajam as aulas presenciais mas que por ausência total de apoio de um estado totalmente omisso negligente e assassino faz com que muitos jovens acessem a boca de fumo passem a trabalhar na boca de fumo eu vivo isso eu passo por isso todos os dias eu vejo os meninos trabalhando e porque tem que comer um auxílio emergencial que não cobre uma falta de acesso a a a energia né a a luz gás falta de acesso a água só derrota só a união de coisas ruins acontecendo e que ataca com muita força e covardia os moradores das favelas das comunidades carentes o desemprego enlouquecidamente alto enfim e por conta disso de dezembro para estar com o fim do auxílio emergencial ouvindo contando os casos é a gente se entregando dentro das comunidades a gente passa a ouvir então a gente passou de uma esfera ruim para pior a medida que uma família chega e fala que não adianta não adianta me dar cesta básica nesse momento que a gente não tem como fazer a comida e nós enquanto associação de moradores associação de mulheres a gente é obrigada a se reinventar a se reprogramar sem qualquer estrutura e passar a oferecer pelo menos duas vezes por semana alimentação pronta eu queria pedir Tereza você pode colocar a primeira foto posso colocar só que o tempo está estourando então só para mostrar rapidinho é só vou mostrar essa essa foto ela me marcou muito foi feita no último domingo a gente tem oferecido alimentação na cumbuca para que as famílias possam levar para casa e se alimentar com dignidade nós pegamos doações dos hortifrutos da região e fazemos uma economia circular para que essas pessoas possam comer quando esse menino pegou a cumbuca dele ele parecia que não estava acreditando eu falava com ele 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 completamente seduzido pela comida é isso que está acontecendo um ano em que a fome piorou em que as mortes aumentaram em que tudo tem piorado e a fala do Fábio Leon me chamou muita atenção porque eu concordo plenamente enquanto a gente tiver um governante insensível genocida e completamente apático para a tragédia social que está acontecendo vamos ouvir todos era isso que eu queria falar e doem aí para a gente tá nós estamos na campanha um beijo obrigada eu queria agradecer aqui todos os palestrantes agora Yara Douglas Cadna Erenaldo Fábio Ana Leila Laurinda Geisa Tânia Emerson Nil Raquel Andressa e Ana Paula e também a Renata pela apresentação dos dados e agora abrir para as perguntas algumas já surgiram aqui eu vou ler e aí oferecer para quem quiser responder e eu vi também que a Cleide levantou a mão talvez a Cleide possa se apresentar logo em seguida eu queria abrir aqui essas perguntas essa sessão de perguntas a primeira pergunta que surgiu qual será o nosso amanhã já que não estamos conseguindo uma quantidade de alimentos e a cada dia o povo não tem onde receber a segunda pergunta gostaria de saber as famílias dos moradores se estão tendo dificuldades para enterrar os seus entes queridos e a terceira pergunta que surgiu até agora é como brasileiro no exterior e parte de uma rede de acadêmicos e ativistas brasileiros e aliados como é que eles podem ajudar como é que eles podem apoiar essas comunidades além das doações então quem aqui tiver podendo responder querendo responder por favor levanta a mão e pode ser a própria Cleide também se quiser responder uma dessas três perguntas pode ser qualquer liderança comunitária aqui não precisa ser entre os palestrantes eu gostaria de falar sobre os enterros Ana Paula Salles pode falar aqui em Itaguaí somos um município né separado bem na ponta da baixada e que a prefeitura vinha pagando os enterros das pessoas carentes das pessoas vulneráveis né o que que acontece as coisas estão subindo subindo as mortes os enterros as necessidades então agora nós estamos fazendo um movimento dentro das comunidades de vaquinha para ajudar nos enterros de quem nos comunica sobre essa dificuldade Ana é na comunidade a secretaria da assistente social quando está acontecendo isso eu aciono a secretaria de assistente social para fazer um enterro porque aqui tem uma lei um decreto desde o segundo prefeito que foi votado que o município pagaria os enterros da sociedade civil baixa vulnerabilidade então enquanto acontece isso a secretaria da assistente social é acionada pelo menos aqui na comunidade muito obrigada pela fala Ana Paula Ana Leila o Fábio também quer comentar esse assunto Fábio então recentemente nós fizemos uma live sobre desaparecimentos forçados na baixada com o pesquisador Fábio Araújo que ele escreveu inclusive um livro sobre o tema e num determinado momento a gente tentou colocar a situação da pandemia como um fator agravante dessa máquina de matar do Estado então ele forneceu em gerais o seguinte que há um grande número de subnotificações nos enterros principalmente de comunidades pobres em função primeiro pela questão da segurança sanitária dos protocolos para evitar a contaminação mas acontece que também as pessoas dessas comunidades não estão conseguindo localizar os seus entes que morreram que foram enterrados de uma forma desorganizada de uma forma descontrolada sem nenhum tipo de monitoramento ou fiscalização dos órgãos como por exemplo a Santa Casa de Misericórdia que é uma das entidades que gerencia esse processo dos enterros então assim o que já era historicamente um problema muito sério na Baixada de Finanças que são os desaparecimentos forçados isso se multiplicou por cinco por seis em função da pandemia porque as prefeituras também elas não assumem nenhum tipo de responsabilidade na condução dos enterros então no que tange a questão das denúncias ele notificou que tem recebido e nós também recebemos já duas denúncias em relação à dificuldade de localizar esses entes queridos que morrem em função dessa pandemia então ou seja mais uma mais uma catástrofe que é governamental que está acontecendo em função dessa pandemia Tereza e Yara pode falar eu queria falar duas coisas sobre a questão de como pode contribuir mas também falar um pouco dessa questão dos óbitos a gente tem um problema já há algum tempo nas favelas em que tem pessoas que morrem na cidade de Deus há um mês atrás morrem pessoas e as pessoas não vão buscar o corpo se morrem em casa então a gente ficou com o corpo dentro da casa pelo menos dez dias a gente tentando com que o pessoal do Rabecão fosse entrar na cidade de Deus para poder retirar o corpo para além da pandemia a gente ainda tem isso então também teve pessoas que tiveram seus mortos e não puderam enterrar então como na cidade de Deus está morrendo uma pessoa por dia e às vezes a gente não entende como faz para poder focar então tem duas coisas que a pessoa falou como é que a gente consegue sobreviver com isso e pensa quando a gente criou esse coletivo a gente agora como a prefeitura não passa os dados não faz nada disso a gente mandou fazer as instituições da cidade de Deus a gente está mandando fazer um painel a gente está botando numa praça principal da cidade de Deus a gente está montando um painel e a gente vai mudar botar os dados nesse painel toda semana para poder comunicar a comunidade a favela quantas pessoas têm contaminado e quantas pessoas estão morrendo então a campanha ela é muito importante porque a gente pode dar alimento a gente pode fazer comer se a gente continuar com pessoas morrendo porque não estão usando máscara porque não tem condição nenhuma de higiene a gente não adianta não vai ter quem comer não vai ter quem coma esse alimento que a gente está dando porque a gente não pode badalizar isso uma pessoa morrendo por dia em qualquer lugar é enlouquecedor né e questão da contribuição eu acho que tem uma contribuição que a gente vocês estão dando agora que é divulgar isso divulgar o que está acontecendo dentro das favelas pouquíssimas pessoas a gente fez uma ação em que nenhum repórter a gente mandou fazer todas as rádios e ninguém apareceu para fazer essa denúncia de 142 pessoas mortas na Série Deus e que está morrendo uma pessoa por dia no abandono total então só da rede estar fazendo hoje essa live já é importante porque outras pessoas vão saber o que está acontecendo dentro das favelas e fazendo com que a gente fortaleça um pouco porque a gente está no desgaste todo dia é isso Obrigada Yara eu queria chamar então a Cleide que esteve aqui com a gente não foi uma palestrante ela toca um projeto eu queria abrir para ela Cleide eu sou Cleide Jane eu atuo aqui em Duque de Caxias Baixada Fluminense a minha atuação é com pessoas que vivem convivem com HIV AIDS com os profissionais do sexo e com crianças adolescentes e jovens vivendo em situação de vulnerabilidade e com aliciamento para o tráfico nessa pandemia assim a gente já tem um público cadastrado que a gente atende que é um público nosso e nessa pandemia a gente teve que sair dessa zona de conforto para poder atender a outras pessoas a outras populações que não estava dentro do nosso quadro de pessoas cadastradas então a gente tinha um limite de atender 150 pessoas mês com essa pandemia eu não sei de onde saiu tanta pessoa para que a gente pudesse atender e aí a gente teve que se virar nos 30 e conseguir atender e ir atrás de cesta básica e ir atrás de legume e ir atrás de verdura porque a gente não se viu na obrigação de não deixar com que essas pessoas com que essas famílias voltassem sem ter o seu atendimento e nisso que a gente vai na busca por atender essas famílias a gente vai entrando em outras áreas entrando em outras comunidades e a gente vê a precariedade do serviço eu não digo nem precariedade eu digo inexistência de serviços que deveriam ser o mínimo de dignidade para as pessoas e aí eu já vi já fui contemplada em muitas falas quando não tem saneamento básico quando não tem água quando não tem água quando não tem luz quando você não tem acesso onde você sobe rua vielas e becos que muito mal dá para passar uma pessoa uma bicicleta então como que chega como o poder público chega a esses lugares não chega não chega como que você vai falar de distanciamento social de isolamento social para uma pessoa que já vive isolada que quiçá será que consta no censo né essa é minha dúvida essas populações elas não constam não tem no censo não tem BGL não consta em lugar nenhum porque quem é que se preocupa em ir atrás dessas pessoas ah só político né quando quer voto né e aí eles até fazem o papel de tirar até o título de eleitor dessas pessoas votarem o tempo tá muito complicado parece que a demanda aumenta a cada dia a demanda não acaba ela só aumenta e aí me contempla quando a Nil fala quem cuida do cuidador e vem toda essa campanha de ir da linha de frente que os médicos estão na linha de frente que tal fulano tá na linha de frente e as lideranças comunitárias não estão na liderança de frente para a vacina se somos nós que estamos sim de frente batendo de frente nós não paramos quando muitos fecharam as portas por conta da covid nós permanecemos com as portas abertas para poder atender porque se a gente fechasse as portas as pessoas que estão morrindo eram de fome não de covid entendeu então é eu acho que falta então não sei como não sei como as lideranças comunitárias vão ser incluídas na linha de frente sim para vacinação eu acho que essa vacinação se ela comportasse né e para onde as ONGs estão para onde as lideranças estão muitas pessoas já tinham sido vacinadas se colocassem as bases das ONGs como ponto como puxo de vacinação muitas pessoas já teriam sido vacinadas Duque de Caxias que vacinou falta muita gente vacinar mas que quem teve a primeira dose não está conseguindo ter a segunda e isso está uma problemática porque teve pessoas tem pessoas aqui que eram para ter sido vacinadas no dia 19 de abril a segunda dose ainda não foram e eu não sei que efeito colateral isso vai repercutir no organismo da pessoa antes vacina e pós vacina a primeira dose muito bom obrigada desculpa só porque a gente tem que ouvir também ainda a Ana Leila e Laurinda e a Cádina antes de encerrar mas foi ótimo tudo o que você apresentou agora seria ótimo se você participasse do painel passa seus dados para a gente te chamar para a próxima reunião eu estou meia afastada mesmo porque é tanta coisa que eu me sinto tão impotente diante de tantas coisas que eu prefiro ficar nos bastidores e auxiliar daquilo sabe porque isso acaba com a nossa saúde mental também exato muito obrigada então com certeza esse é o foco isso é o mais importante estamos juntos obrigada vou passar então aqui a palavra pode ser Laurinda depois Ana Leila a gente encerra com a Cádina se mais alguém quiser falar avisa aqui para mim por favor Laurinda obrigada eu gostaria de tocar nesse ponto eu te falo do que mais poderia ser ajudado a ajuda nesse ponto sobre a vacina e a divulgação divulgar que nós estamos nós lideranças estamos vulnerável a estar mais contaminado a morrer por estarmos indo para as ruas captando doações estar mobilizando estando mobilizando ainda que com toda precaução mas nós estamos mais na rua somos mais obrigados a estar na rua então se pode haver uma divulgação para que haja uma comoção do poder público de vacinar essas lideranças locais então a vacinação aqui no meu caso no meu município a gente não está tendo vacinação para a primeira dose quem ainda quem está na faixa etária dos 50 anos e tem muitas pessoas jovens mais velhos que ainda não foram vacinados na primeira dose e a questão de não procurar ser vacinado na segunda dose é falácia gente é falácia o povo quer ser vacinado sim o que está acontecendo é falta de vacinas então se vocês puderem colaborar nessa divulgação sobre o acesso à vacinação que todos nós temos direito à vacinação independente da idade obrigada muito obrigada antes de passar para a Analeila Analeila eu vou só passar primeiro para a Diocele porque ela ainda não falou né Diocele também participa do painel e da Rede Favela Sustentável Jocélia está aí sim boa tarde boa tarde a todos inclusive eu estou ouvindo meus companheiros conversar falar e realmente o poder público ele não toma nenhuma iniciativa principalmente por aquelas pessoas mais vulneráveis dentro da comunidade é muito triste geralmente as pessoas que estão morando em barracos que não tem nenhum não aparece como assim porque a comunidade ela pode morar ali e ter uma certa entrosamento com as pessoas mas geralmente algumas pessoas vivem no no local em barracos onde não há acesso inclusive a nossa companheira falou não me lembro o nome e realmente é verdade se não fosse nós como liderança buscar essas pessoas seria bem mais difícil para elas e nós conseguimos encontrar e ajudar sendo que as doações está cada vez mais difícil não estamos conseguindo eu pelo menos eu não tenho conseguido isso hoje uma mãe me procurou uma pessoa da comunidade e eu hoje exatamente não tinha uma cesta básica para dar a ela eu recolhi alguns itens e dei a ela e inclusive eu peguei dentro da associação eu tenho um pé de oro por nove e peguei as folhas tirei ela tem bastante espinho tirei com a tesoura coloquei numa vasilha para ela e ensinei ela a fazer com ovos para os filhos porque ela não tinha nada para dar na hora do almoço e casos de pessoas que estão colocando seus filhos em vários locais distribuindo os filhos na casa de família porque não está tendo nada em casa para se alimentar eu conversei com um menino de 12 anos menos de 12 anos nós damos assistência a ele no projeto mas devido ao covid não é presencial nós estamos mais na parte de assistência à família e eu perguntei para ele porque ele estava assumido e ele falou eu estou trabalhando no Lava Jato lá para o lado de Campo Grande que minha mãe conseguiu um amigo para me mandar para lá e eu trabalho e tia fico lá dormindo lá eu durmo lá falei você conhece a pessoa que conseguiu não tia não conheço a minha mãe que conhece me deu uma dor muito grande no meu coração porque como minha companheira falou a gente está vendo jovens enterrando eles estão enterrando os sonhos deles porque uma criança mas eu vejo todo dia isso jovens desistindo de escola estudar muitos estão indo para tráfico de droga porque nós como liderança nós estamos fazendo o possível eles vêm olham para a gente com o olhar de pedir socorro por favor me ajude e quando nós não podemos ajudar na parte na parte da saúde educacional porque muitas coisas não dependem de nós eles se sentem abraçados e isso é que me conforta um pouco mas realmente eu ando como ansiosa e triste de ver toda essa situação que está acontecendo na nossa no nosso país no Rio de Janeiro e principalmente dentro das comunidades obrigada a todos muito obrigada Jocélia vamos passar então a palavra agora para Ana Leila eu gostaria de fazer a resposta lá em cima a pessoa perguntou quando as famílias estão com fome necessitada como que nós fazemos ou nós tiramos de dentro do nosso armário ou nós batemos de porta em porta para retardar um copo ou uma xícara de alguma coisa para poder aliviar essa família no momento porque as condições não é só nós da comunidade só nós da liderança tem professores outros profissionais que também estão passando necessidade porque não está tendo aula os gestores não estão pagando os seus salários pagamento deles não estão vindo eles também estão precisando de cesta básica que vem na nossa porta pedir não só eles como qualquer um outro profissional que está parado então a forma que vocês podem nos ajudar é divulgando isso a nível nacional porque essa política nós vamos ter que enfrentar ela é de cima para baixo e não de baixo para cima que lá está o professor que desde o exato momento que a nível nacional mexeu nas políticas públicas prefeitos e governadores estão fazendo jus igual o pai manda e nós a comunidade que estamos sofrendo as consequências é dessa forma que vocês podem ajudar as políticas públicas a nível nacional obrigada muito obrigada Ana Leila vamos então agora encerrar com uma fala da Cádina foi é bem difícil né para a gente que está lidando com isso né chega a gente dá um engajo às vezes até não tem que se inspirar né como amiga me falou também eu tenho recebido também pedido de cesta básica no momento a gente também não tem conseguido porque eu precisei dar uma parada porque eu estava adoecendo e por ordem médica eu tive que dar uma parada também tive caso de covid né eu minha filha meu genro foram três de uma vez só e o baque que eu tive maior que nós tivemos foi uma costureira e no final do ano ela veio ábita por covid e foi assim muito rápido é difícil porque é é uma mãe preta né as mais velhas negras eu sou do fórum também de mulheres negras e milita também por essa causa então eu queria deixar assim onde ela tiver né eu sei que o amor dela era ajudar precisou de ajuda também graças a deus nós conseguimos através de outro coletivo manter né esse essa assistência a ela e a outras pessoas universidades especiais e eu sinto assim até hoje é um pra me animar sabe ela já não tava assim ela não andava bem ela mas não parava ela vendia ela vendia natura então ela foi uma uma mulher que ela me inspirou muito porque já não tinha pai e mãe vivos né então ela tava sendo a minha base a minha mãe preta né então eu queria deixar essa homenagem que a covid de se ela tivesse a vacina tivesse chegado na época que era pra chegar né que seria ano passado quem sabe né tanto ela como outros estariam conosco essa da minha amada Olga presente ontem hoje e sempre muita emoção gente muito obrigada Cádio acho que não tem forma melhor da gente encerrar um evento triste importante desse eu queria agradecer todo mundo aqui pela luta de todos de área aqui na frente são as pessoas mais importantes da nossa cidade são as lideranças comunitárias de base comunitária nosso papel de todo mundo no Rio de Janeiro deveria ser o de fortalecer apoiar prestar apoio enfim na verdade conclamar pelas autoridades para o investimento que a gente sempre sentiu falta né vamos ter que encerrar agora pedir para quem quiser abrir a tela a gente tira aquela foto com a qual a gente encerra todas as nossas atividades no Zoom muito obrigada Cádina eu fico sempre sem palavras quando eu estou com vocês tirar uma foto Olga presente Obrigada gente então vamos esse vídeo ele vai ficar disponível no Facebook do Tavela Sustentável ele também amanhã a partir da manhã também está no YouTube do Rio On Watch vai sair matéria no Rio On Watch sobre esse evento talvez enfim a gente tem que ver porque tanto material tanto conhecimento tanta emoção que talvez a gente precise de mais algum formato mas também tivemos vários jornalistas aqui na sala hoje a gente espera que saiam matérias em relação a esse evento e queria agradecer a todos aqui a presença vamos continuar lutando junto quem quiser participar o painel se reúne toda quinta-feira nesse horário no Zoom quinzenalmente é a reunião de todos então quem não tiver ainda e quiser chegar junto vocês estão super bem-vindos só mandar um e-mail um zap para a gente ou procurar pelo Facebook tá bom? gratidão 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 a todos gratidão a todos nós gratidão a todos nós acho que a gente não pode desistir força sempre um abraço um abraço e um beijo pra todo mundo sintam-se abraçados a todos e a todas um grande beijo um abraço um abraço um abraço